Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta sexta-feira que a bandeira tarifária que será aplicada para o mês de fevereiro continua sendo a vermelha, mas em um patamar mais baixo do que o cobrado anteriormente. Em fevereiro, os consumidores de energia elétrica vão pagar um adicional de R$ 13,00 para cada 100 kWh consumido, em vez dos R$ 4,50 pagos atualmente. Na última terça-feira, a ANEEL aprovou mudanças no sistema de bandeiras tarifárias. Assim, a bandeira vermelha terá dois patamares, o de R$ 3,00 e o de R$ 4,50, aplicados para cada 100 kWh. O valor da bandeira amarela também foi atualizado passando de R$ 2,50 para R$ 1,50. A ANEEL explicou que o novo patamar foi possível por causa do desligamento de termoelétricas de maior custo, motivado pelo início da operação de novas usinas e o aumento do nível dos reservatórios hidrelétricas do Sul e Sudeste. A cada mês, as condições de operação do serviço... A cada mês, as condições de operação do sistema são reavaliadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que define a melhor estratégia de geração de energia para o atendimento da demanda. A partir dessa avaliação, define-se as térmicas que deverão ser acionadas. Desde que o sistema de bandeiras tarifárias foi implantado em janeiro do ano passado, todos os meses a bandeira aplicada foi a vermelha. O sistema reflete o custo maior de geração de energia por meio das termoelétricas.